DJ Tenebroso, direto do Sobremo Quem manda, é nóis, comédia DJ Tenebroso, direto do Sobremo Ela rebola o pupuzão, ai meu Deus, fico maluco Vou parando atrás dela e fazendo vucu-vucu Vucu-vucu-vucu-vucu-vucu-vucu-vucu-vucu-vucu-vucu-vucu-vucu Eu vou sarrando no teu cu Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho de boceta pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho de boceta pra mim Vou sarrando no teu porco Vou sarrando no teu porco Vou sarrando no teu porco DJ TV Browser, geral é tudo sobre mim DJ TV Browser, geral é tudo sobre mim Ela rebola o porcozão, ai meu Deus, fico maluco Vou parando atrás dela e fazendo Vou sarrando no teu porco Vou sarrando no teu porco Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho de boceta pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho de boceta pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho de boceta pra mim Vou sarrando no teu porco Vou sarrando no teu porco Vou sarrando no teu porco A CIDADE NO BRASIL